Bom, com o sucesso da Jovem Guarda, há exemplo do que acontecia com o Beatles, com a Apple, eles lançavam produtos, produtos para a juventude. Então, há exemplo disso que acontecia com os Beatles, a agência Magal de Maia Prosper, que cuidava do patrocinador, era o patrocinador da Jovem Guarda, resolveram lançar também produtos com a marca de Roberto Carlos, a minha marca se chamava, escolheram ser Tremendão. Tremendão é a gíria paulista, que fala de um cara rude, um cara bonachão, um cara bom de coração, mas pronto para briga, sabe? O meu produto, o Chapéu de Cowboy foi o primeiro produto a ser lançado, depois colete, calça, camisa. Então, aí eu fazia as propagandas, de tanto eu aparecer o Chapéu Tremendão, por exemplo, então o Herágio Carlos e o Chapéu Tremendão acabou virando o meu pedido Tremendão.